Fala galera, beleza? Pessoal com a gente, para mais um vídeo do canal Flaming Gaming TV Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e não deixe de deixar seu like No vídeo de hoje, respeito a uma quest chamada World Devourer, matando o boss final O... Devourer E mano, dropa vários itens raros E você tem direito a fazer ele Se você mata bosses dos 3 portais De Darashia, Zaw e Swarground Tem direito a matar, então Outros bosses E pegar o acesso rápido também E aí então, depois de uma quantidade de pontos necessários Ou seja, matando esses bosses aí várias vezes Eu não me lembro agora quantas vezes que tem que matar Mas, enfim, só jogar no Tibiwick ali que vai ter a informação E... Tá travando o vídeo já Enfim E... É isso aí E aí a quest final aí do World Devourer Espero que vocês curtam aí a quest final dos Gold Tokens E... Foi bem da hora aí Engraçada, sempre engraçada, né? Mas sempre alguém faz cagada Mas faz parte Espero que vocês curtam aí E segue o vídeo aí, um abraço 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 Onde está Donnie Peaks? Onde está Donnie Peaks? Alguém está aqui? Alguém está aqui? Boa sorte Este, todos los del primer team estén en el grupo de Ferumbras? Ya si Todos, 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 las 13 personas? Al pinche honger que le tengo que hacer No te escucha nada para el eco Y Russia Ahí mandan la foto, segundo team Es que... Que se vaya el setchar Es que... Se va a tener que ir el Danny con el scroll entonces contigo Yo lo vas a hacer ahora con el setchar Que Betty no lo sabe hacer Pásalo, pásalo tu, yo lo paso Eh... Pásame Con ustedes dos Kado Alguém tú Rex Ahí, fíjale Disruption French, French, French Box El French no importa, te cae nariz Te cae nariz Tyrell Simota, está bien Trut 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 Tsunami Yakota No me voy a mandar con el pipe Chao Y Russia Dos, cuatro, seis, siete Ocho Faltan cinco A ver, no piensas de hacer el boss Esta nemaciado, pero no mano en que tengo aquí Pasa el hunger Pasa el hunger Pasa el hunger Un paso el hunger Pasa no Pasarlo pero pues muestre el vergun Mueve Mueve Mueveno Pasa el grid Pasa el grid Pasa el grit O que é isso? Pego! Dome que tirar os dois Quita um dos dois Se ven já A ver, a ver, a ver De bom poder Já, bro Cheblu, cabrô Agarra um e se levanta e se levanta e se levanta Pásame, pásame Pásame por lo verde Pásame aqui arriba Pásame aqui arriba Pásalo, pásalo Te quede nadie Para que está conmigo Demos Pásalo No Pásame que viva No Pásame, pásame Aquí sí Peguen a destrucción Ahora, si Ahora, si Ahora, si Ahora, si Pásame, pásame Otra vez É um botão de 200, não joda Oye Senya, passa o boss por o portal rosado Oh, Rexaurio, passa por o portal grande Espera, isso, dale 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 Rexaurio é um grande O que é isso? Esse pibio está morrendo com um E aí, passa o bloco E aí, passa o bloco E aí ao seu bloco E aí, entra um bloco E aí, passa um bloco E aí, passa o rebote E aí, passa o bloco Vez, tá bom Não bora, vou, eu sei Eu sei sei O que é isso? É bem rápido Estão bem rápido Estão bem rápido Estão bem, estres, estres Que bom Está tocando o desluxo esse Vai tocar um desluxo divertido Que desluxo Isso Avisem quando os tenham já em rojo A ver, desluxo E falta, está em rojo Um, dois, três, quatrocentos e sete E faltam três, não? A direção A direção Isso é isso agora A direção Isso é isso agora Comadre Não pegue em área Não pegue em área Não pegue em área Não pegue em área Rage está em rojo Aqui está em rojo Então Rage está em rojo Passa a direção Passa Usar em seu caminho Não Não No Não Não, não mataram no difluxo, pega a ramita essa, velho Ela cagou, velho Já se podem matar na seguinte? Olha, matem a coisa dessa, a flama, velho Essa é a flama do coi Sim O programa está ali na seguinte? Não sei quando... O honger já está... Já está que ser negro, na próxima a matamos Na próxima a matamos Já... Marten, 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 Marten 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 Já morreu aqui Já morreu aqui Já morreu aqui Vale, já está, deve estar já Vivos, vivos, vivos Vivos, vivos Nesta Já morreu aqui Vivos, vivos 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 Não tem mais K aqui Sim, temos K O outro K tem que passar esse crit que tem a gente agora Frenzy, Frenzy O Frenzy não importa O K está cá O outro K Tem que ter o crit . Põe a captura Espera, ao portal Mas não serve porque o crit ainda tem aqui abaixo BLUE STEEL Aqui na perna, compadre Espera que o portal se põe verde E depois corra até aqui com esse crit Disruption Disruption Pasa o boss Espera, espera No, pero no le pase, no le pase Está malvado Agarra Ya viejo, si no vas a hacer la mierda esa A ver, a ver A ver, no hable nadie Yo voy a pasar al portal verde Hijo, esse crit que está Hasta aca Hasta a mi derecha, míralo aqui arribito Viste Si Agárralo Dale set a ese crit Lo tengo we Ok, eso Ahora, el va a pasar El va a pasar El Yo, yo, yo paso Yo, yo, yo paso Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Va a salir otro we Ataque ganario pare Os que não estão falando, por favor, por favor. É o que tem com. É o que tem com. É o que tem com você. Ok, ok, ok. Final leg. Sech. Quatro. Seis. Disruption. 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 Não, não. Tem um crit. Tem um crit. Tem um crit, pelo baixo. Tem um crit aqui, pelo menos. Paso, passo, passo. Vou lá, vou lá. Eu tenho, eu tenho. Se derrubou, se derrubou Que feo Cuidado com o bluefeel Cuidado com o bluefeel Ya, ya Ok Pásalo Bien Quando pode, pásalo outra vez Ok Pásalo blue, pásalo Tengo, lo tengo Abaixo No pasó A ver Piren nobel, los que puedan Gracias Hay un grid Casi No pasa nada Disruption Disruption O sea, en el que van 3 Por lo menos, por lo menos A ver, jalando otra vez Pero porque va desbalanceado, se van 5, 5 y 3 Jodete igual Un chingo de eco No hablen los que vi Este tren de eco Oye, pasas el bus No te quedes ahí Este, muérete hacia abajo Dale en 7 y vete para abajo Coño, se me quito el grid Hay un grid ahí Cuanto puedas, muérete hacia abajo Coño, se fue para otro lado No tengo, este Disruption No, no traen acá Disruption, no, el que se Saca el grid de ahí Hay un grid aquí a la derecha Disruption a la izquierda Disruption a la izquierda Ya, si se te fue, señor Disruption Disruption Não está em verde, velho Por isso, o Zen já tem que passar o voz Ah, já vai acabar Derecha, isso, faz Dale, ilustín Bem, bem, bem Outra vez, vamos outra vez Têm FBA o voz para que trabalhe aqui Que tem o ilustín Dale, este Zen já, dale Aguanta, aguanta, aguanta Ai, co... Um grid aqui, um grid aqui, um azul, um azul No... Dale, Zen já, quando puder, passe ao voz Passe, 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 passe Passe, passe ao voz Vete de aí, vete de aí, vete de aí Vena, vena? Não, não passou Passe, passe Passe ao voz E quítese aí, quítese aí Passe um, passe Arriba Não está mal Creo que passou um, de todas formas Ok, mira, passe Passe e passe Pero se te dá muito Zen já, Zen já Entra Aconte Aí, dá-lhe Zen já, pásalo Passe, pásalo Z a 3 Eta é a maneira de passarlo, vai, acomodate Não, não, não Tirem GFB Aqui há muitos! Tirem GFB com o boss Tirem GFB com o boss Tirem GFB com o boss O que você tem? O que você tem? Agarrem o boss Cuidado o boss Pásalo quando pudesse Há um crit aqui embaixo Ok Ok, já aconteceu Aqui há um crit Aqui aba A um lado de... Este é Senja cuidado Não te veja uma barra aí Aí está Quando pudesse, passa Já o tem Eu estou tirando mais res E curando a elite Para que também Tiremos muitos grits aqui Parime, eu vou tratar de levártelos Estátora C para... Para que não te veja em mano Sim, sim, mas não pode passar algo Agora sim Disruption 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 Sim, sim, sim Ai, não posso passar aqui porque não A ver... Eu vou passar um cara Por que não tem uma área? Não vai um paro Vamos lá Tiremame Tiremame Aí... Tiremame Isso é um critico aqui Tem um critico aqui Passou, passou Já o tenho, já o tenho Acercate Senja, acércate Ou passa o boss Ataque um cara por favor Atacar um cara por favor Para buscar isso o outro Apenas 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 Cuidado Apenas 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 Não cheguei, não cheguei para ele, peguei para aqui Venha para aqui, venha para cá Já foco no boste que não seja o que ele fica E aí 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 A ver se me caiu na metade Acá o cabrón, acá a porta Vale, vale, vale Aí está Manda a foto, Kim Não sei era ele, era ele Não sei um pouco onde pego Dê-la, dê-la Onde é? Ele, para que te de Lo de los embudes que andan, se pegan a algún lugar Algo o no? Tienes que ir a ver... No, no Pero no es aqui, verdad? No, 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 no es ahi Espera, espera, primera vez Ese no entiende que se tiene que mutear Vámonos, para que me lleven Denle A ver A ver A ver Quien es Elsa? Esa Elsa Quini Por que no la tengo en mi WhatsApp? A ver O Kim, te envio la foto por WhatsApp? Si Tienes que... Tienen que tomar la foto de... Server Lock O del lock de toda la pantalla Kim, yo... No la prende tela No dooo... To paul Ah, Kim, ahorita te la mato, voy a descargar WhatsApp sale É que não tinha telefone, eu comprei o telefone e quero descargar o whatsapp. Ah, ok. Me disse Chelsea que se la passe por Discord e ela te la vai mandar. A foto minha? Que pedo, Chelsea. Ele só disse... Me respeito, me respeito. Me respeito. Arre, venga. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Eu me perguntei se estavam no grupo de Ferumbras. Não no grupo de... Ai maricona... Eu te mandei... Não no grupo de... Eu te mandei... Eu te mandei... Essa música está na minha cabeça... Jacota... É para outro grupo... Agora não. Báilame la... Báilame la... Báilame la... Ah, é o meu? O meu? Pelo, pelo! Eja fea. Aay, jogada. O usuário foi mudado de seu canal. O usuário foi mudado de seu canal. O usuário foi desoncoado de seu canal. O usuário foi mudado de seu canal. Vem, 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 já, já 5, 5 e 3? Sim, um que se vai para a esquerda, por isso, mas que vem 4, 4 e 5, né? Andale assim Espera, não lhe fales Não lhe fales, não lhe fales, espérate Já, dá Meu Deus Sem Deus que ele é justo Frenzy, Frenzy, Frenzy Frenzy Lossa 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 Zup, zup, zup Faltam 3 anos, é Felipe, faltam 2 Frenzy Frenzy Neter Frenzy Eкрupção em qual grupo o o o o Rucho! Rucho! Alô? Deus também vem. Tá. Deus também. Não aperta mais. Acona, que carajo vai fazer pra cá pra cima? Eu vou te matar. Desoption. Estás falando de verga. Ei, Drute. Aí. Eu já tenho criado o outro também. Passa pra mim. Passa. Ah, que cabrão? Príncipe. Norte. Passa a gris, Flamme. Norte, tenho. Puta madre. Príncipe. Passa no portal ele. Verde ou... Tem que passar, tem que passar. Passa ali no portal. Lura ele. Lura. 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 Pra cima. Ah, esse bicho tem que sair dele. Aí, boa. Boa, boa, boa. Agora ele fica ali passando? De novo. De novo. De novo. De novo. Me desmontar. Toda vez que eu corrijo, eu passo o boss ali. Boa. 13? Uhum. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Arriba, motta de Tyrell. Arriba, arriba, dudes. Ah, eu vou. Tá, entendi. Entendi, tá. Cala, eu viro cuidado, dudes. Tá, uhum. Tá, só passa. Grid, grid. Grid, grid, grid. Colocá-lo no portal, fila puta, não joda. Cheta, cheta, grid, grid, grid. Diagonal, diagonal. Boa. Boa. Tupcho. Tupcho. Frenzy. Frenzy, Frenzy, Frenzy. 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 Não corre de mim, Dani, Toxico. Frenzy. Frenzy, Frenzy, Frenzy. Frenzy. Frenzy, Frenzy. Frenzy. Frenzy, Frenzy. Frenzy, Frenzy. Frenzy, Frenzy. Nossa, o voz adoro ele. Ixi? Caralho. Coronav jeden. Passo, passo. Passo, passo, passo. Desruption, desruption Desruption, desruption Tem GFB, não ataca o boss, calma Que pena aí, Drutz? Grande, grande Enchei minha mano Ele no preto Eu não mato O que? Já não pegam a instrução? Não pegam a instrução Desruption Já não pegam a instrução A Rangela ainda está em Amarillo Não pegam, não pegam a instrução Cuidado, Destrução está em... Está muito tocado, Destrução, cuidado! Ok O Rangela, o Rangela O Rangela ainda está em Amarillo O azul Não pegam a instrução Não, não matem, não matem Não pegam a instrução, não ligam nada Tem o E na próxima sala, tá, gente? Sai, sai de FB, sai de FB Cuidado, cuidado Tira o target, tira o target Não, não sou só, só satux Aí Não, não sou o Hungry, já também, já deixe-lo, porque já está... Nunca, tu! Foi novo, perdi, já cheia Grinch, grinch, grinch Já, o Hungry já... Cuidado na próxima... Não se pegue na próxima área, eh? Não se pegue na próxima área Cuidado, cuidado não se pegue aqui, não se pegue Frenzy, Frenzy, Frenzy Não vou dar mais Ele vai ter o grid Vai ter o grid na bolinha verde, cara, você tá em cima dele Ele vai ter que levar o grid ou não? Ele vai ter que levar o grid ou não? Ah tá, não é ele tá não A bolinha verde Ele vai ter no meio da sala Mas é o grid que tem que levar? Não é o boss que tem que levar? Não, a grid é o grid Ah, a gente tava levando o boss Tem dois Frenzy Não pegue, não pegue aqui também Não pegue, não pegue aqui também Não pegue aqui, não pegue aqui Não pegue aqui, não pegue aqui Como está o Rage? A ver, tem vida, tem vida ainda Ok, perfeito, ainda não O Destruction não tem nada Está em 2, 3... Não, sim, sim, ainda não O Hunger também já está a toque Se na próxima... Não pegue, não pegue ao Hunger! Eh... Podemos matar aqui? Eu acho que sim Podemos matar aqui a Rage, eh? Podemos matar aqui a Rage, eh? Matem, matem, matem Matem, matem Matem, matem, matem Está listo, está listo Rage Está listo Está listo, está listo Está listo, está listo Tem aí. Por que você passou? Sim, passou a Rage? Passa a Rage? Desruption? Passa a Rage, não sei? Como quiser É... Deixa que saísga no... Sim, eu passe a Rage Não deixa que saísga no... Desruption, desruption Desruption? Desruption Desruption, Des reaction Tchau Frenci, Frenci Frenci Guarda, guarda um chode Frenci, fica atrás Frenci, Frenci Tsunami, sai dai viado, cê tá na China Frenci, Frenci, Frenci Frenci Os bichos tão vindo em mim, não tô indo Frenci, os bichos aí é como se ele pegam muito a este parte Cadu, troca de lugar com Tsunami Erruption, Erruption Troca de lugar com quem? Tsunami, Tsunami tá muito à frente, mano Não, mas eu tô na frente dele Não tô pelo lugar dele Ele tá ali um grande Tsunami, Tsunami Tsunami, Tsunami, Tsunami Tsunami, Tsunami, Tsunami Tsunami, Tsunami, Tsunami Eu vou dar uma sess aí O problema é que não tem Todo mundo destacado em mim Frenmer, dá um prosso abaixo Nós tem Eu não tava vendo onde cê tava Frenci, Frenci Usa o seu gênero no canal Meu Deus, não consegui ficar com mana Frente-se, frente-se, frente-se Alguém quer ir? Me o llevo Espere, este para lá, este para lá Este? Tem muita sumo Não, não aconteceu Não, não aconteceu Ah! Cuidado, cuanxi, cuanxi Cuidado, cuanxi Tem muita sumo Matem, matem, matem Vem a tirar o devauler Cuanxi Cê tá lá? Cê tá lá? Cê tá lá? Tchau Cuidado, cuanxi Cuidado, cuanxi Cuidado, cuanxi É eu, mas eu não consegui lançar ele sozinho Eu, eu, eu seguro ele não Ele tá matando 10 bichos Eu seguro ele não, ele bate tudo Zubt 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 Mata-lo, mata-lo Mata-lo, mata-lo, mata-lo Tem um grid aqui Tem um grid aqui Passou, passou, passou Há outro Há outro, não? Lleva o devauler Lleva o grid Lleva o grid Tá, entrou, entrou, entrou Ficou melhor Disruption Disruption aqui, todos Não, mano, eu Quase, eu seguro, tô em Wacha Frente, frente, frente Frente Fátima área, claro Frente 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 Nos están vergeando Disruption 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 Buena, buena, buena Buena, buena Buena, buena Disruption aqui R$%&¨ Buena, buena, buena Hay que pegar en área para matar todos os desmadros, no? Si, pero no... no tiene más que uno ahorita Frente Frenzy! 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 Ele chegou já exotado aí, chavos Irruption Irruption ao sul Outro Irruption Outro Irruption à la derecha, junto ao norte À la derecha mía, seria à sua esquerda, amigos, lo sinto Irruption, saiu de Irruption, está aqui ao sul Irruption Irruption, outra vez Irruption, aqui ao sul, comigo Frenzy! 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 Go, 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 si se pode, já está amarillando Outro Frenzy, nice Frenzy! 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 Ue, ue os que tenham aí Bueno, 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 ya Está cayendo rápido, está cayendo rápido Vamos, siguenlo, hay que seguir Ya no ha salido... Disruption, aqui a la... Aquí a la izquierda Que fue el boss, lo tengo Vamos, vamos, está cayendo rápido Frenzy! 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 Aca hay un grit, já pásalo Lleva el boss Si, pero ya... Que hay mucho... Hay mucho mierdo Ah, sí, matan, matan ustedes, matan ustedes Matan ustedes, matan ustedes ¿Todo a llevarlo? ¿Todo a llevarlo? Hay mucha verga aquí Sí, sí, ya, ya... Tanque, ¿eh? ¿Qué pedo? Traigan, traigan, me voy a matar Espérate, te quito esto Sí, lan... TGP, para acá Maten ahí donde está Quanchi Maten ahí donde está Quanchi Fique adelante, mano ¡Claro! Llegando, lúcite Man, los que los llegó a mí Fica aquí Listo Creo que hay otra 무릎 ¿Todo a llevarlo? Hay un Charger ¡Chuck! Hay un Charger ¿Todo a llevarlo? Llegando si Hay un de RUTZ Llegando ¿Overchargad? Ya Hay otro un overchargad Llegando con todo por que? GFB, GFB, GFB GFB, vamos, vamos Abaixo o disruption, mata o disruption primeiro Mataram o derrocho Já caiu Outro derrocho Derrocho, derrocho Derrocho, derrocho Dá-lá, dá-lá Já quase segura o overcharger En rojo Mas con sus manos Frenzy Já morío el overcharger, já Si, já morío Frenzy Órale, yo me llevo al Frenzy, Frenzy Acá hay un putero mostro, ataquen a la izquierda Frenzy No, no los puede matar, maten acá, no estoy yo Ah, y mucho, y mucho, marico Y otro Frenzy Va, paso, paso Dale? Uy, este fallo, fallo Frenzy Frenzy Ya, ya, que tengo aquí Frenzy, fallo, fallo Vas a tener que volver a pasarlo, eh? Cuando se pueda Ya, estoy bien, estoy bien, estoy bien Ya, entró, entró Bueno Bueno, bueno Ya está en rojo el de Baur, oiga, pego Quien está jugando adentro de la lavadora? Yo creo que lo dijo muy enserio, eh? Si Quien está jugando adentro de la lavadora? Si No teclar del de Dredd yo teclar del de Dredd Derrupsion, a la izquierda del boss Derrupsion, derrupsion Listo, no caí Ahora si vos 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 Ya pegué gente, muy duro, muy duro Ue, 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 ue Ue, ue Ue, ue Eso Derrupsion Derrupsion Derrupsion, Arthur Já, SD é o voz. Ok. SD é o voz, SD é o voz. Bom, que conste, hein? Sim, sim. Olha, p****dão. SD é para voz, SD é para voz. Ah, sim, sim, sim. Ai, 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 ai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí está, ele morreu. Oh, chinga, suma. Oh, no, buenos. Esperen, 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 antes de salir porque si no tomo la foto ahorita lo van a matar. Flame, Sal. Flame. True. Salgan. Oh, Juan, te coloque muchas branquitos en tu mano. Buenas noches. A ver si te voy a curar a ti, no? Porque rodas a 2 segundos, güey. Vale. Dale, vámonos. Sí, está bien. Salgan, salgan, pues. Ya salieron? Sí, ya salimos, ya salimos. Están saliendo, chavos. Peruano, Relly, Willy. Versi, chavos. Versi, versi. Espera, están tomando la foto, esperame, esperame. Están tomando fotos, p******. Eh, güey, te voy a curar a ti porque este güey se está... Si. Ah, güey. No salió. Ahí, versi. Y a rodada también lo tengo. Ahí está, ya lo mandé. Salgan, salgan, salgan. Vayan saliendo, chavos. Pésima. ¿Cuál? ¿Estás? Listo, listos, go. Go, 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 go. Porque cuando salgan salen, destruye el verga. Vayan saliendo, chavos. Estoy quitando las criaturas. A su p******. ¿Sí? Saliendo. Pésima. ¿Vamos matando o no? Para que no haya tragedia. Vayan matando, vayan matando. ¿Qué pedo Pésima no está? Ah, tranquila, tranquila. No bajen, no bajen. ¿Ya déjen de botar a Pésima? No bajen, no bajen, no bajen. Voy, voy, bajen. ¿Están aquí? ¿Están todos ya? Eso, eso, eso. Ya, salgan por acá, salgan por acá, chavos. Uh, 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 uh. ¡Cállito! Voy a potear aquí a Tio de ti. Ok. Se dividió, no, no se se dividió. Las quince personas, las trece que estábamos, se dividió en tres teams. Cada team tiene que ennegrear el boss. No matarlo, déjenlo en negro. Cuando lo tengan en negro... Pésima, ponte uno al lado, güey. Muchísimas gracias, chicos. Que Dios les pague con muchos hijos. Disruption. Frenzy. Nice. Ay, caral. Déjame muter. No sé si hay gente que va a ir a Ferumbras, que ya se vaya para el boss. Que se vean las escaleras de Ferumbras. De Ferumbras. De la final. Y te vamos para allá. Ahora fue el papel de la ultima, mano. No fue estón tarde, güey, me hizo. Mejor ayudan a los que no tienen lax a hacer el acés, amor. ¿Quién dijo eso? Aló. Pues ya sabes quién. ¿Quién? El usuario se fue tirado de su canal. Ha, ha, ha. Adiós. Y te fue perdido. Voy, voy, Flamer. Voy. 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 Ya va a la para la derecha. Disruption. Frenzy. Frenzy. Ataquen al Disruption. Ataquen al Disruption. Al boss no. Al Disruption. Te lo traigo. Ahí te va a ver, si. Ahora, ahora si. Lo puedo. Vamos. Pasalo, pasalo. Droids. Va. Ya reportaba, ven aquí. Disruption. Va, pasalo, pasalo, atrás. Puta, madre, rarra, rarra, rarra. Aquí, aquí, aquí. Essa também é a sua Ah, beleza SOS aqui? Uhum Uso, esquerdo ou canal? Coba forte Nais Terroir da Wax, eu não me peguei Elgar, como está? Elgar, como está? Elgar, como está? Derrubção Ah, derrubção Ah, derrubção